A CIDADE NO BRASIL Sempre desde pequeno, ele teve esse espírito de ganador, esse espírito de superar, esse espírito de ser o primeiro. Ele, ele, ele. Aqui foi onde começou a sua vida, Alfredo Quintana, o balonmano. Achei que estava a olhar para o super-homem, como atleta achei mesmo que estava a olhar para o super-homem. De uma forma como ele sai de cena é de super-herói. Nessa altura toda a gente chamava São Quintana porque ele realmente fazia milagres na beleza. Ele voa para agarrar a bola e acho que é como todos o lembramos e o recordamos, como um super-herói capaz de fazer impossíveis. Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de handball do Futebol Clube Porto, está em estado crítico depois de sofrer uma paragem cardiorrespiratória. Foi num segundo que eu olho para o outro lado, a flotar no chão. Escreve Quintana na camisola porque ele foi, mas ele estará sempre comigo porque muito do que eu sou hoje devo a ele. Perdes um padre e te quedas huérfano. E perdes um esposo a um esposo e te conviertes em viuda ou viúdo. Pero perdes um hijo e não tens nada. Eu estou convencido que daqui a 100 anos nós já não vamos estar cá e toda a gente vai saber quem é o Quintana. Os brasileiros batem a bola no ataque. Tuva ganha a bola, pegada para o ataque. Rui Silva no contra-ataque. No contra-ataque. No contra-ataque. No contra-ataque. É uma cena do c******. O fone é incrível porque demonstra claramente uma força que representava o Quintana. que não era um sobrevivente. Ele era um guerreiro extraordinário. Vamos! 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 Vamos!